Oi, 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 minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje eu inicio aqui o vídeo com essa maquiagem poderosíssima, bafônica e toda monocromática. Hoje eu preparei pra vocês um tutorial super especial. É uma maquiagem inspirada nas gringas, gente. Selecionei uma gringa que eu adoro, que eu admiro o trabalho. Escolhi essa make, eu vou deixar aqui pra vocês do lado a make inspiração. E fiz essa make amarela, em tons de amarelo, mostarda, dourado. Foi uma maquiagem muito fácil de ser feita e que eu simplesmente fiquei, assim, apaixonada no resultado. Coloquei um look pra poder combinar com o tom e criar aí um look monocromático que eu acho que tá super em alta, acho chique, acho elegante, acho poderoso. Mas é claro que se você não é tão ousada, não gosta de maquiagem monocromática, não gosta de amarelo, não gosta de mostarda, não gosta de dourado, não tem problema, você pode adaptar todas as dicas, todo o passo a passo que eu vou mostrar pra vocês no vídeo com as cores que vocês escolherem, tá bom? Se inspirem da mesma forma que eu me inspirei. Se vocês gostam de vídeo inspirações nas makes das gringas, já deixa o like no vídeo pra mim, que aí eu vou saber que vocês gostam. Vou procurar várias makes bafônicas pra poder reproduzir aqui pra vocês. Deixe também nos comentários sugestões de gringas e de maquiadoras que vocês querem que eu me inspire nas makes. Se inscreva, deixa o like, compartilha e bora conferir o tutorial de hoje. Bom, lindonas, vamos começar o nosso tutorial então. Hoje a gente vai começar pelos olhos. Eu já uniformizei toda a minha pálpebra móvel e fixa com corretivo. Isso vai ajudar a pigmentar mais a sombra, a intensificar mais a cor e também ajudar na fixação. Bom, a primeira paleta que a gente vai utilizar é a paletinha da Katarine Hill. E como eu precisava de um amarelo bem intenso, eu escolhi o da paleta da Katarine. Mas você pode utilizar qualquer outro amarelo de qualquer paleta que você tenha ou até mesmo, gente, trocar de cor. Se você não quiser uma make amarela, você pode usar azul, rosa, marrom, nude, a cor que você quiser, tá? E vou depositar ela, gente, somente na pálpebra móvel. Não vou subir pro côncavo por enquanto, tá? Pronto. É somente isso por enquanto. Agora eu vou vir com essa paleta aqui da Ludurana. E nessa paleta eu também vou utilizar o tom de amarelo, tá, gente? Então eu peguei um pincel fofinho, vou pegar esse tom de amarelo e vou esfumar as bordinhas da sombra pra gente esfumar o nosso côncavo e deixar ele bem esfumadinho. Agora eu vou pegar um corretivo, vou usar o da Tracta. Vou aplicar um pouquinho aqui no iniciozinho da pálpebra móvel. Vou pegar um pincelzinho assim e vou espalhando ele, gente, fazendo recorte do semi-cut. Eu decidi fazer isso pra poder intensificar o próximo tom que a gente vai usar e criar uma maquiagem bem bonita. Pronto, gente, ó, bem simples. Você vai fazer o recorte aonde o pincel afundar aqui no seu ossinho e vai fazer até metade só. Agora eu vou vir com outra paletinha. E a paletinha que eu vou usar é a The Night Party da Ruby Rose. Eu escolhi essa paleta por conta do dourado dela, porque pra essa maquiagem eu queria um dourado bem intenso. Vou pegar a sombra aqui com o pincelzinho e vou depositando aos poucos, gente. Por cima da onde a gente fez o recorte do cut. E a dica, gente, pra vocês usarem essas sombras cintilantes da Ruby Rose, dessas paletinhas aqui, é você umedecer o pincel. Aí ela vai meio que criar uma pastinha, sabe? E sério, gente, ela fica muito mais bonita, muito mais top se o pincel estiver úmido. Porque ela meio que cria uma pastinha e a sombra fica mais intensa, mais brilhante e muito mais pigmentada. Bom, então, agora a gente vai passar pro próximo passo, que é o delineador. Deixa eu pegar meu delineador aqui. O delineador que a gente vai usar hoje é o da Mislari, que eu já falei diversas vezes aqui no canal pra vocês dele, que eu tô simplesmente viciada, apaixonada, gente. É o melhor delineador baratinho do momento aí no mercado. E a gente não vai criar um delineado gatinho. A gente só vai traçar um delineado rente-raiz dos cílios pra gente vir com os cílios postiços em sequência. Bom, gente, agora eu vou pegar minha máscara de cílios. Hoje eu vou usar a Trópico Vermelhinha, que é de volume e alongamento da Ruby Rose. Vou aplicar aqui nos meus cílios. Não vou caprichar muito, né? Porque, como eu disse, eu vou pôr os cílios postiços. Agora que eu já passei a máscara, eu vou colocar os meus cílios postiços. Tem um vídeo super recente aqui no canal com várias dicas de cílios postiços, de aplicação, de uma maneira muito fácil de aplicar. Então dá uma conferidinha se você ainda tem dúvida de como aplicar cílios. Eu vou aplicar o meu e já volto. Ó, já coloquei os cílios postiços e a nossa maquiagem vai ganhando forma. Então vou tirar um pouquinho do zoom agora, porque a gente vai pra pele. Depois a gente volta pros olhos pra finalizar a parte inferior. Vou usar, gente, esse Exilir de Camomila e Mel da Fenza. E isso daqui é maravilhoso, gente. É muito cheiroso e dá uma hidratada boa na pele. Minha pele tá bem ressecada, bem machucada por conta de ácido que eu tô usando pra poder tirar algumas manchas, deixar a pele mais fininha. Eu sempre uso ácidos pelo menos uma vez por ano, e principalmente nessa época de frio. Vou espalhar esse Exilir, né, de Camomila e Mel, pra dar uma acalmada na pele e também dar aquela hidratadinha. Feito isso, a pele já absorveu o produto, eu vou vir com esse primer Super Star Pro, que é esse primer aqui da Playboy. E eu vou aplicar ele aqui, ó, somente nas regiões onde eu tenho um pouquinho de poro, pra poder dar aquela disfarçadinha. E eu só espalho assim, ó, com batidinhas nessa região. Não vou espalhar pelo rosto todo, não, tá? Agora que a pele já absorveu o primer também, eu vou vir com a base. Hoje eu vou usar a Mega Matte, que é a base da Luizance. Tem resenha dessa base aqui no canal, pra quem não conferiu, é uma base muito top, viu, gente? Vale a pena vocês conferirem a resenha. É uma base muito baratinha, e, sério, a Luizance arrasou com essa base, gente. Uma base de cobertura de média pra alta, o acabamento dela fica lindo, e ela dura bastante também. Dá uma olhadinha na resenha. Vou espalhar ela com batidinhas, porque eu quero uma cobertura mais alta. Bom, gente, já finalizei aqui a base, já espalhei tudinho. Agora eu vou vir com o corretivo, vou usar o da Tracta, e eu vou fazer a aplicação dele nos pontos que eu quero dar aquela corrigidinha e iluminada. Pronto, já espalhei o corretivo. Agora eu quero dar uma iluminada extra na minha pele. Pra isso eu vou usar o Glow Baby Glow da Dalla. Esse daqui é na cor 01. E eu vou aplicar ele aqui um pouquinho na mão. Já liberei pra vocês, essa semana, um vídeo completíssimo de preparação de pele profissional, com dicas muito top, de uma forma simples e fácil pra vocês fazerem na casa de vocês. Então é pele profissional em casa e só com produtos baratinhos, gente. Sério, o vídeo tá muito completo, muito legal, não deixa de conferir, viu? E agora eu vou pegar com a esponjinha esse iluminador e vou aplicar aqui nos pontos altos onde eu gosto de dar aquela iluminada a mais. Com a esponjinha é melhor, gente, porque a gente evita, assim, de manchar a pele, tá? Então, ó, vou espalhar aqui nesses pontos mais altos, dando batidinhas. Bom, gente, feito isso, agora a gente vai vir selando a pele. Vou usar o pó Banana Powder da Louis Ansi, que é um pó muito, muito, muito bom. É um pó solto amarelinho, ó. E aí, com uma esponjinha assim, eu vou depositar ele nas regiões onde eu apliquei o corretivo e onde eu quero que não craquele, que eu quero que a maquiagem não acumule. Então, eu coloco bastante produto pra depois deixar agindo alguns minutinhos e a gente voltar retirando o excesso. Gente, agora eu já deixei o pó agindo alguns minutinhos na minha pele. Eu deixei de 3 a 5 minutos. Vou tirar o excesso. Pra isso, eu gosto de usar um outro pó. Vou usar hoje o pó compacto da linha Bruna Tavares na cor BT30. E com o pincel, eu vou tirando o excesso daquele outro pó, depositando esse pra poder selar bem a pele. Esse pó da Bruna é incrível, além dele ser à prova d'água, então a maquiagem vai durar horrores. Então, vamos lá espalhando. Agora que eu já selei o rosto, eu vou fazer o contorno. Vou usar hoje o pó da Vult na cor 06. Fiz o contorno aqui no nariz. Gente, eu quero dar a dica desse pincel aqui pra vocês, que é o E09 da Macrylan. Gente do céu! Esse pincel, ele encaixa. Ele tem esse cortezinho aqui, ó. Pra cá e pra cá. Então, ele fica pontudinho aqui. Então, quando você vai fazer o contorno com ele, ele encaixa certinho no nariz e o contorno fica retinho. Gente, ele é incrível pra fazer o contorno. Gosto de vir com o pincel de pó só pra esfumar e tirar um pouquinho do excesso das marcações. Bom, agora de blush, eu vou usar um blush da Playboy na cor... Não tem cor. É dessa embalagem aqui, ó. E essa é a corzinha. Pra poder dar uma coradinha aqui no rosto. Bom, agora antes de aplicar o iluminador, eu vou vir com uma bruma iluminadora. Essa daqui é da Face Beautiful. E ela tem um tonzinho rosê lindo, gente. Ela é uma bruma fixadora, antioxidante, anti-inflamatória e adstringente. Então, é uma bruma multifunções, além de deixar um glow lindo na pele. E o iluminador que eu vou usar hoje, gente, é o Too Glow. Esse daqui, ó, da Ruby Rose, na cor 4, que é a minha cor favorita. Vou pegar aqui o pincel de iluminador. E com a pele ainda úmida, eu vou aplicar o iluminador, pra ele ficar ainda mais intenso. Gente, esse iluminador da Ruby Rose é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tô viciada nele. Eu só quero usar ele. E a gente tem cupom de desconto no site da Ruby Rose, gente. Então, aproveita. Antes que esgote, porque vocês sabem que as coisas lá esgotam rápido. Olha isso, gente. Ele parece que se difunde na pele, sabe? Ele não cria um iluminador, assim, exagerado, marcado. Ele esfuma muito bem, porque ele é muito fininho. Então, você consegue um iluminador, parece que vem de dentro, parece que é seu, sabe? Da sua própria pele. E vou dar um zoom só pra mostrar pra vocês, de pertinho, esse iluminador, gente. Ele é muito deuso. É claro que eu exagerei um pouquinho, né? Porque a pessoa aqui gosta bem pouco de iluminador. Agora eu vou dar um zoom. A gente vai trabalhar agora a parte inferior dos olhos. Vou pegar o lápis Perfect Up da Vult. Vou aplicar na linha d'água. Pincelzinho lápis e a sombra amarelinha da paleta da Ludurana. Vou esfumar aqui, rente aos cílios inferiores. Acesse um pouquinho esse mesmo pincel. Vou vir na paleta da Ruby Rose, com aquele tom de douradinho. E vou aplicar aqui, bem no centrinho da parte inferior só. Vou voltar com a máscara de cílios. Vou aplicar aqui nos cílios inferiores também. Pra fechar a make com chave de ouro, vou usar esse batom da Ana Ju, com parceria com o Gemerson. E é um tom que eu tô viciadíssima, gente. É um mood lindo. A textura desse batom é muito gostosa. Eu adoro ele. E tcharam! A maquiagem está finalizada, lindonas. Agora eu vou arrumar o cabelo e vou fazer a produção completa pra poder finalizar o vídeo aqui com vocês, com essa maquiagem linda. Finalizamos então o nosso tutorial de hoje. Essa make linda, maravilhosa e bafônica. Inspirada na gringa, né, gente? Essas makes dessas gringas, vou te falar, viu? Deixa a gente assim, pirando. É uma mais linda que a outra. E eu escolhi dessa vez essa make amarela, essa make mais mostarda, mais dourada. Coloquei até um look que combinasse pra poder criar esse look monocromático que eu acho que fica super chique, muito elegante. Eu sei que tem gente que não gosta, acha um pouco ousado demais. Então se você é do time das mais discretas, você pode adaptar todo o tutorial, todas as dicas que eu passei, todo o passo a passo, com cores mais discretas, com cores neutras, com a cor que você quiser, lindonas, azul, rosa, verde, nude, marrom, preto, o que vocês quiserem. O que eu quis passar nesse vídeo é uma inspiração de make com os produtinhos nacionais, uma maquiagem inspirada na gringa, porém com os produtos que a gente tem no nosso mercado nacional. Eu amei o resultado, eu espero que vocês também tenham curtido. Se vocês gostam de vídeos assim com makes e inspirações, já deixa o like aí pra mim no vídeo, compartilha esse vídeo pra me ajudar na divulgação, se inscreva por aqui, listinha com produtos usados está no box de descrição, deixa nos comentários sugestões de makes que vocês querem ver por aqui, makes e inspirações que vocês querem ver, me deixa o Instagram das maquiadoras, das gringas que vocês querem que eu inspire na maquiagem delas. É isso, um grande beijo, fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.